É, moço, eu queria saber o que nós vamos fazer com essa turma que toma água da geladeira e devolve a garrafa vazia lá. Pois é, que eu tô falando pra senhora. Nós quer tomar uma água, nós água da geladeira e acha aquela garrafa mais vazia que minha conta no banco. E nós fica num ranço. E às vezes, nós passa vergonha, porque chega visita na casa da gente e nós oferece uma água. Porque a mesma pessoa que não enche a garrafa pra repor na geladeira é o mesmo que não repõe o papel higiênico. Geralmente é a mesma pessoa, você vai cagar, tá só o rolinho de papelão lá. Exatamente aí que tá o problema que eu queria explicar pra senhora. Nós vai no jejum e agora nós tá chegando nas festas de casamento, nós estamos passando fome? Nós estamos passando fome, moça, porque agora deram uma modernizada na coisa. E agora eles vêm com palito, esfinca no palito. Um pedaço de presunto, um pedaço de abacaxi e uma azeitona. Isso se chama de canapé. Isso, os bufetes de casamento. Aqueles bufetes que fazem casamento, eles chamam isso aí de canapé. Tenha santa paciência, moça. Não, não é que é coxinha, cocrete, aquelas zimpadas. Mesmo que sejam aquelas zimpadas de frango, mas que só vem azeitona dentro, não é que é. Alô. Alô, moça, bom dia. Queria saber se eu posso fazer uma reclamação, moça. É sobre um problema que nós estamos tendo agora, principalmente aqui em casa com a minha mulher. É que nós que é pobre, nós temos umas manias. Isso, nós que é pobre, nós cria umas manias. E a minha mulher tá com mania de guardar pote vazio. Pote vazio, moça. Pote que sobra de sorvete, maionese, iogurte. Esses potes vai sobrando e minha mulher quer guardar. Isso aí eu concordo com a senhora. O problema, essa questão do pote, é que nós estamos pensando em vender o Monza pra sobrar mais espaço na garagem pra guardar os potes. Tá vendo só o nível que tá chegando? Lá em casa não tá cabendo mais pote. Tamo querendo vender o Monza pra ver se cabe mais pote em casa. Vai abrir o armário de casa, vai ficar aquela avalancha de pote na cabeça da gente. Queria fazer o que tá tendo no Rock in Rio. Isso, o que a turma tá falando do Rock in Rio e nós que é pobre, nós fica chateado porque nós ficamos de fora. Entendi. É, moça, mas que nós fica chateado porque nós não tem condição de ir. E a turma ficar postando foto, dá vontade de ir lá. Nem que seja pra ver coisa que não é Rock. É porque é bonito, sorte a foguete, nós achamos bacana. Não, mas vê pra nós também, moça. Eu sei que eu tô incomodando na sexta-feira. Mas vê pra nós também essa questão que na abridura, quando teve a abridura do Rock in Rio, teve a Gisele Bincha. A Gisele Bincha, aquela modelo aqui de Sila, ela falou pra defender a Amazônia e tudo mais. A turma bateu palma. Vamos defender a Amazônia. Acaba o show, eles não pegam as garrafinhas práticas. Larga tudo no chão. Não, não, é que eu tô gripado, moça. Tá ruim aqui, o nariz tá tapado. Tô falando igual Luan Santana. Isso, mas não repara não, moça. O que eu queria reclamar, na verdade, é daqueles copos de requeijão que nós que é pobre adora. Isso, aqui é esse copo de requeijão, moça. Eu não queria reclamar que agora eles estão colando rótulo muito forte. Tá, moça, parece que eles estão colando rótulo com aquela super bronde. Aquela cola super bronde é que nós esperamos as visitas virem pra nós comprar o requeijão pra depois ficar com o copo. Isso, exatamente. Então vê o que dá pra fazer pra nós, moça, porque nós quer acabar com esse negócio de rótulo grudado muito forte com super bronde. E esses copos que eram de vrido e agora tá vindo de prástico. De prástico é ruim, amarela. Ah, amarela, moça. Se você tomar um dólar laranja, o copo fica amarelo. Tá bom? Então vê o que dá pra fazer pra nós. Obrigado, moça. Bom dia. Né? Não, eu já tô tomando remédio já, moça. Chá de alho. Isso, moça. Exatamente. Esse que é o problema que nós estamos tendo. Que quando nós vai na loja e nós quer dar uma oiadinha, os vendedores não deixam. Eles ficam arrudiando. Não é igual a Pernelongo. Ah, não deixa, amor. O povo fica arrudiando em volta da gente e deixa a gente zonzo. Exatamente, moça. Aí que nós pegamos um ranço porque nós até desistimos de comprar as coisas. Não, não é a reclamação da mortadela. É a reclamação da tia da mortadela. Aquela que vende a mortadela pra nós lá. Isso, que você vai pegar a fila lá pra comprar a mortadela, um pão. É a mulher que atende lá. Isso. É porque, não sei se você já percebeu, todo lugar que a gente vai, a tiazinha da mortadela, você pede 200 gramas e ela vai pesar, e ela olha pra você e pergunta, pode ser 260? Gente, não pode ser 260. Se eu quisesse 260, eu pedia. Por favor, você me dá 260 gramas de mortadela? Fazendo favor. Isso. Isso. Não, então. Eu quero 200. Eu quero 200. Se der 208, 208. Se der 203, tudo bem. É até onde tem ali uma certa tolerância. Tá pué, moça, deixa de levar as coisas pra casa. Isso. Agora, parece que virou moda. Nós vai pra festa, já no jejum. Porque pobre, quando é convidado pra festa, já vai no jejum, né? Não é como uma bolachinha de água e sal, pra dar uma carçada no estômago e vai só pensando e sonhando com as coxinhas e com os cocretes. Isso. A criançada vermenta já vai pensando nos brigadeiros e não tem quem aguenta. Isso, moça. Aí que tá o problema. Porque nós vai na festa, nós ficamos esperando eles liberar o acesso no sargado e nos doces das crianças. É, nós ficamos esperando. A hora que nós vir as costas, moça, já acabou tudo porque as véia leva tapoer e enche. enche com desculpa de que vai levar pra não sei quem que não pôde ir na festa. Ai, o Geraldisson ficou estudando, não pôde vir. Vou levar um pedaço de bolo, três coxinhas, quatro cocretes, cinco brigadeiros, quatro beijinhos. Ah, tenha santa paciência, moça. Não sobra nada pra entrar. Tenha santa paciência, gente. Antes era só no WhatsApp. Agora não, moça. Agora você cai no Facebook e tem o gemidão também. Você vai lá no Instagram, gemidão, lá também matando o nóis de vergonha. Até no Orkut tem. Eu sei, moça, mas o problema é que quando você recebe aqui, às vezes você tá com o telefone aqui, ó. Você recebeu, você vai ver, a hora que chega o gemidão, você parece que o celular tem vida própria. Parece que tem vida própria. você não consegue parar. Parece que ele esquenta. Aí que tá o problema. Ah, moça, agora estão colocando o gemidão em tudo quanto é lugar. Eu tô com medo de chegar um dia no shopping e na hora que eu apertar o botãozinho lá pra pegar o tiquete, aqui é o tiquete que não entra. A moça, em vez de falar bem-vinda e boas compras, vai sortar o gemidão lá e vai morrer de vergonha. O chuveiro nosso só tem duas temperaturas. Ou é queimadura de terceiro grau ou é frozen. A frozen, moça, que é a do Let it go. Congela, gente. Isso. E as veem muito de vez em quando. Quando a gente consegue regular mais ou menos na temperatura boa pra tomar um banho, aí fica caindo 34 gotas por hora. Não tem condição. Exatamente, moça. Aí se a água tá muito quente ou muito fria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma subacada de longe. A gente fica longe do chuveiro só dando uma subacada e não tem condição. Entendi. Não, eu entendi, moça, mas o que nós queria mesmo era ver o que dá pra fazer pra nós porque nós queria daqueles chuveiros chiques que se regula a temperatura embaixo. E isso aqui é esse chuveiro chique que tem um arrumador de temperatura embaixo. Entendeu? Porque o nosso nós temos que regular com o cabo de vassoura. É, o nosso chuveiro o nosso que é o nós que é pobre nós regula ele com o cabo de vassoura. Ah, tá frio, moça. Tá tanto frio aqui onde eu moro aqui, tá tanto frio que eu tô pegando um cobertor pra mim e um cobertor pro cobertor. A coisa tá feia. Exatamente, moça. Aí a gente é obrigado a fazer o quê? Levantar de madrugada pra trabalhar. Aí vai pra firma com a cara sem lavar porque levantar vai ter, levanta. Mas lavar a cara nesse frio já não tem quem aguenta. Ah, não é por que isso não, moça. É que se nós lavar a cara aí o que nós perdemos é coragem de vez. Não tem jeito. Você abre a torneira da casa nossa ali casa de pobre não tem esse negócio de aquecer, não. Não tem aquecedor. É água gelada. Cai água ali que dá pra pôr na geladeira, moça. Esse que é o problema. Aí você vai trabalhar na firma chega lá tá tudo no mundo num mau humor que parece que dormiu com o da pena. É, todo mundo, moça. Num mau humor que não tem quem aguenta. O Priscilo aquele amigo nosso lá da firma só pode conversar com ele depois das dez e meia. Se você falar com ele antes das dez e meia é só patada que você leva. Por quê? Porque acordou de madrugada teve que sair debaixo do descobertor. Corre o risco, moça. Às vezes tosse muito forte a dentadura certa pra fora. Então, às vezes já tem que tossir um pouco mais devagar. Não, mas tosse do mesmo jeito. É tosse mais devagar mais tosse. Isso. Então, o que eu queria reclamar é isso aí, moça. E vê o que dá pra fazer pra nós pra ver se pelo menos quando for gripar a turma gripa um pouco. Vai por setor. Isso. Divide em turno. Vai um tanto de uma vez a outra vez gripa o resto porque todo mundo gripado ao mesmo tempo não tem quem aguenta. Isso. Tá bom? Ajuda nós, moça porque tá feia a coisa. Você não sabe a ranheira que tá o povo ruim tosse não põe a mão na frente e aquela guspideira na gente. É. Tem a turma também que fica limpando na mão o ranho depois vem pegar na mão da gente. Ah, o que é isso, gente? Faz isso sim, moça. Tem gente que faz isso. Eu conheço. Quem o que? Que faz isso? Não, não posso falar porque fica ruim, moça. Não, fica ruim. Mas vê o que você consegue fazer pra nós pra já ajudar. Divide por setor quando for dar gripe na turma. Isso. Manda o vírus escolher um pouco de cada vez. Tá bom? Ajuda nós, moça. Obrigado. É isso mesmo. No YouTube é pra dar o like no vídeo e escrever no canal se não for escrevido. Não, no Facebook não. Não tem canal, filho. No Facebook você compartilha o vídeo e marca os amigos que tá gripado. Ajuda nós. Tá bom? Obrigado. Tá à toa mesmo? Virei. Virei. Obrigado.